A recomendação foi expedida pelo Ministério Público Federal às prefeituras de 25 municípios de Rondônia. Prefeitos e secretários de assistência social receberam um documento, onde consta uma lista de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família do Governo Federal, que supostamente estariam recebendo de maneira irregular o benefício. O documento exige que as prefeituras verifiquem as pessoas cadastradas no programa do Governo Federal. O órgão quer que servidores públicos municipais ou familiares e servidores públicos federais e estaduais que possuem renda incompatível com o programa e que estão na lista dos beneficiários sejam obrigados a ressarcir ao erário os valores recebidos indevidamente. Em Cacoal, são 142 pessoas que, de acordo com a Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho, estariam recebendo de forma irregular o benefício do Bolsa Família. Caso sejam identificadas, essas pessoas terão que devolver o benefício. No Bolsa Família, ele é autodeclaratório, a pessoa vem aqui e informa a sua renda. Então, nós não temos como comprovar se essa renda é verídica ou não. Por exemplo, nós temos várias pessoas aqui que é da zona rural, nós não temos acesso ao Idarum. Então, são pessoas que às vezes têm gado, pessoas que têm sítio e nós estamos cumprindo a risca. O Ministério Público Federal recomendou que as relações dos beneficiários do programa seja fixadas nas prefeituras e nas câmeras de vereadores dos municípios, bem como sejam divulgadas no portal da transparência federal e estadual. A verificação deverá ser feita pelo menos a cada dois anos. A identificação das famílias com perfil para participar do programa é feita por meio de Cadastro Único, instrumento de identificação socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. Todas as visitas são feitas em loco. Quem nós não localizamos, automaticamente estamos bloqueando. Quem nós localizamos, estamos informando, estamos fazendo um novo cadastro, colhendo informações e, já na próxima semana, estaremos encaminhando para a Giparaná, para o Ministério Público Federal. Quem recebeu indevidamente, vai devolver e vai responder, considerando que, quando cruza os dados, tem as informações.